Fala, pessoal! A validação de dados é importante em qualquer formulário. Isso por quê? Às vezes você pode pedir para o seu usuário, por exemplo, digitar um campo de CPF e ele, ou querendo avacalhar ou, por desconhecimento, digitar um dado que não corresponde ao que você quer receber. Então, para isso a gente faz uma validação de dados para que realmente só chegue os dados que a gente quer. Um exemplo disso, um CPF. Às vezes você quer exigir que seu usuário preencha um CPF, então você vai colocar os campos e os dados ali dos três dígitos, ponto, três dígitos, ponto, três dígitos, hífen e mais dois dígitos, que é a validação do CPF, de forma que o usuário só consiga inserir esse dado para submeter o formulário. Então vamos ver um pouquinho sobre validações e vamos ver um pouquinho também sobre a opção que a gente tem de buscar dados da nossa planilha, ou seja, fazer o caminho contrário. Até então a gente inseriu os dados da nossa planilha e agora nós vamos fazer uma opção de trazer esses dados para o nosso formulário. Desde já eu peço a você que se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aí no canal, que isso me ajuda bastante a continuar com as vídeo-aulas gratuitas. Me segue aí no Instagram também, que lá eu posto todas as vídeo-aulas e informações que acontecem aqui no canal. Vamos lá então ver um pouquinho sobre validações de dados e como trazer dados da planilha para o formulário. Então aqui eu tenho uma funçãozinha que eu peguei na internet, que é uma funçãozinha que testa se o CPF é válido. Então tá aqui ó, function testa CPF. Então ela vai testar aqui dentro de vários fatores se o CPF é válido. Entretanto essa funçãozinha ela não verifica com pontos, tá vendo? Então a gente vai ter que fazer uma pequena validação aqui no nosso ProxysForm, no nosso CPF aqui, que é o seguinte ó. Vou criar aqui ó, um CPF testa CPF validado 1, onde eu vou pegar aqui todos os pontos e vou substituir, né, por nada. Posteriormente esse CPF 2 vai pegar essa que já tá sem ponto e vou pegar o tracinho e vou substituir por nada. Isso aqui é só pra gente jogar nessa fórmula testa CPF sem nenhum caractere especial. Depois eu vou fazer o seguinte ó, se, chamando a nossa função testa CPF e passando meu CPF validado 2, então se isso aqui ocorrer, se o CPF for validado, deixa eu jogar essas funçõezinhas aqui pra cima, que é a id e a last row. Então se o CPF for validado, nós vamos fazer a inserção, né, então tá aqui a inserção, então isso aqui já é a validação, tá turma? Então se o CPF for validado, ele já vai fazer a inserção. Se não, ele vai dar uma outra mensagem aqui. Lembra que aqui no nosso JavaScript a gente tinha feito a mensagem dessa forma aqui, né, já colocando o texto aqui. Essa resposta data aqui, nada mais é do que ele vai mandar pro proxess form, né, tá aqui o proxess form, e essa data que a gente tem aqui ó, na response, nada mais é do que o retorno daqui. Então o que eu poderia fazer, ó, ao invés de colocar aqui de uma forma literal essa parte aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar na minha div esse atributo data, que vai vir lá da minha proxess form. Então aqui na minha proxess form eu vou dar um return. Se deu tudo certinho com o CPF, vou jogar aqui que os dados forem inseridos com sucesso. Se não, eu vou dar um return jogando aqui, ó, ao invés de usar a classe success, aqui eu vou usar danger, né, que é pra quando algum dado dá errado. E eu vou colocar aqui o CPF não é válido, tá bom? Vamos fazer um teste disso daqui. Então basicamente eu criei uma função que testa o CPF, essa funçãozinha eu peguei pronta na internet, ele pega resto, tá vendo, ó, das codificações do CPF, que é uma operação complicada, pra verificar se é um CPF válido. Aqui, o que que eu fiz? Eu peguei o CPF que tá vindo lá, com os pontos e tracinho, tirei os pontos e os traços, e depois joguei na função testa CPF, verifiquei se ele é um CPF válido, porque se for um CPF válido vai retornar true, e aí eu vou fazer a inserção e vou dar um retorno, um retorno com os dados inseridos com sucesso. Caso o CPF não seja válido, ele vai dar que é um CPF não válido. Vamos fazer um teste aqui, ó, vou executar minha função onopen, não pode esquecer disso, vamos vir aqui, ó, operações, cadastrar usuários, vou cadastrar o Jebler, ele tem 88 anos, e aqui eu vou colocar um CPF todo avacalhado pra ele aqui, ó. Ao clicar em salvar, reparei que o CPF não é válido, e aqui ao fundo, se você observar, não cadastrou. Se eu colocasse um CPF válido, ó, e clicar em salvar, os dados foram inseridos com sucesso, se você reparar aqui, o Jebler foi cadastrado. Então vocês vejam que a validação de CPF, ela já tá funcionando aqui, ó, inclusive dando a mensagem, caso o CPF for verdadeiro, vai dar tudo certinho, senão ele vai dar uma mensagem de erro e não vai cadastrar. Uma outra validação bastante interessante também que a gente poderia fazer aqui, eu vou criar uma função, é verificar, é verificar se o CPF já está cadastrado. Então isso é interessante também pra você verificar se já existe aquele CPF ali na sua planilha pra não cadastrar novamente. Então verify CPF. Vai receber aqui um parâmetro CPF. Como que a gente vai fazer isso? A nossa coluna aqui que recebe o CPF é a coluna 3, né, a coluna C aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou criar primeiramente uma variável cadastrados, ela vai receber a nossa sheet, ponto getRange, vou pegar aqui, dar a 1 notation aqui, C1 até a C, ponto getValues. Pegar todos os valores da minha coluna de CPF. Posteriormente eu vou criar uma variável erro, ela vai receber o valor 0. Vou pegar a minha cadastrados, ponto map, function, elemento, índice e objeto. Esse map é um método de array do JavaScript, tá, esse map aqui. Então vou entrar dentro de todos os meus valores e aqui dentro eu vou verificar se o meu elemento é igual ao CPF. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou verificar se tem algum elemento que eu estou percorrendo na minha coluna C1C, vai ser igual ao CPF que eu estou passando aqui, ó. Se houver isso, a minha variável erro vai receber mais 1. No fim, o que eu faço aqui, ó. Se erro for igual a 0, eu vou retornar true. Se não, eu vou retornar false. Então basicamente, aqui eu pego todos os dados da minha coluna de CPF, que é essa coluna aqui, ele vai pegar todos esses dados. Depois eu crio uma variável erro com 0. Se o erro for igual a 0, eu já vai retornar true. Porém, ao acessar toda a minha coluna, se em algum momento o elemento da minha coluna foi igual ao meu CPF, esse erro não vai ser mais 0, ele vai receber mais 1. Então aí ele vai retornar falso. Assim a gente verifica se esse CPF já está cadastrado. Para implementar isso agora, aqui dentro do meu teste CPF, eu vou criar aqui, ó, o verify CPF. Passando. Só que aqui, turma, eu vou testar o CPF normal mesmo, que está sendo digitado. Então eu não preciso pegar esse validado aqui, ó. Passar o CPF normal. Então está aqui, ó. Vou jogar aqui dentro. Se não, está aqui. Então se verificou o CPF, deu true lá, normal, vou copiar isso tudo aqui para dentro, aqui, ó. Porém, se não, eu vou colocar aqui um return. Copiar essa parte aqui de baixo. Vou jogar aqui, ó. CPF já cadastrado. Então está aqui, ó. Então se deu tudo certo, se ele é um CPF válido, e se ele não está cadastrado no banco, ele vai inserir e vai retornar que os dados foram inseridos com sucesso. Se não, ele vai retornar aqui que o CPF já está cadastrado. E se tudo deu errado, ele vai dar que o CPF não é válido. Vamos fazer o teste. Vou executar minha função onopen. Vou vir aqui, ó. Operações, cadastrar usuários. Vou cadastrar a Madonna. Ela tem 20 anos. E aqui eu vou cadastrar primeiro um CPF todo avacalhado. Vou clicar em salvar. O CPF não é válido. Vamos tentar cadastrar agora um CPF que já existe ali, ó. 355. Então, CPF que já existe. CPF já cadastrado. E repare que aqui não cadastrou a Madonna. Na medida que eu colocar um outro CPF aqui, válido, e clicar em salvar, os dados foram inseridos com sucesso. Está aqui os meus dados. Então, tudo certinho. Então, repare que aqui eu fiz uma validação de CPF, e essa validação pode ser feita em qualquer tipo de campo. Vai depender do seu código aí. Mas aqui eu verifiquei primeiro se o CPF é válido, de acordo com o cálculo aqui de uma função que eu peguei na internet. E posteriormente, eu verifiquei se o CPF já existe na nossa rede de dados, através da função Verify CPF aqui. Então, turma, como eu falei no início da aula, a gente consegue também buscar os dados da planilha para o nosso formulário. Às vezes, a gente pode fazer uma lista de dados ali. Nesse caso, nós vamos fazer uma lista das cidades existentes ali na nossa planilha, para que o usuário só consiga selecionar os dados de acordo com o banco de dados da planilha. Vamos ver um pouquinho, então, como trazer os dados da planilha para o nosso formulário. Vou colocar aqui Selecione a Cidade. E aí, nós vamos preencher esses dados aqui com alguns dados aqui da nossa planilha. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, Divinópolis, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Salvador e outros campos aqui na nossa coluna E. Tá bom? Então, é aqui, a partir desses dados aqui que eu vou preencher o meu Select aqui. Nesse momento aqui, se eu vier no Server e executar minha função onOpen, vocês vão ver aqui, Operações, Cadastrar Usuários, que ele não tem nada, só tem a opção Seleciona Cidade. Agora, eu quero que essas cidades da minha planilha venham para cá dinamicamente. Como que eu poderia fazer isso? Então, aqui, primeiramente, o nosso javascript.html criar aqui um método, que é o seguinte, adiciona as options ao Select. Então, eu vou começar aqui chamando uma função que vai ser as nossas CITs, CEL, CIT, que é o Select da CIT, que vai ser um document.querySelector. O que eu vou selecionar aqui, turma? Se você voltar aqui no seu form, é o nome que você deu para o ID aqui, CIT. Então, deixa eu voltar aqui. Pegar esse CIT. Tá? Então, tá aqui, eu selecionei a CIT. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar uma função com o nome de callback. Vai receber um response. Essa response vai vir lá do nosso lado servidor. E aqui, meu var array response vai receber, melhor, meu array vai receber response array.map function, elemento, índice e objeto. Nós vamos acessar lá do nosso servidor, que nós vamos criar daqui a pouquinho. E aqui, nós vamos criar a função opt, que vai receber um document.createElement. Se você não está entendendo isso aqui, turma, faça o nosso curso aí de JavaScript e Vanilla primeiro para entender o que eu estou fazendo aqui se tudo é JavaScript. opt.appendChild document.createTextNode elemento na posição 0. Então, nós vamos adicionar aqui esse elemento na posição 0. Criamos o elemento option. O nosso value desse elemento vai receber o elemento na posição 0. E vou chamar aqui o meu cellCity, a nossa variável ali, ponto append child nosso opt. Assim, turma, o que acontece? Esse response, ele vai vir lá do nosso servidor. Ele vai ser um array. Eu vou popular esse array e vou criar options do meu select, que eu selecionei aqui. No fim aqui, basta eu chamar o meu google.script.run.withSuccessHandler, chamando aqui a minha função callback, ponto, e aí eu vou chamar a função lá do meu lado do servidor, que eu posso dar o nome dela, por exemplo, de addCities. Então, essa função vai vir lá do meu lado do servidor, a addCities. Vamos criar ela agora. Que é no lado do servidor que vai buscar os dados para a gente. Então, google.script.run.withSuccessHandler, chamando a nossa função callback, e vou chamar a função addCities lá do meu servidor. Vamos criá-la aqui. Essa função, ela vai pegar as cidades na planilha. Então, vocês reparem que até agora a gente inseriu dados na planilha. Agora a gente vai buscar dados da planilha para o nosso código. Então, vou criar aqui a function addCities. Ela vai fazer o seguinte, essa addCities. Agora eu estou no meu lado servidor, né? Então, varArray vai receber a nossa sheet.getRange. Qual é o intervalo que a gente vai buscar aqui? Vai ser o E, da E1 até o fim dela. Então, E1 até o E.getValues, para pegar todos os valores. Posteriormente, eu vou criar, essa vai ser o ArrayCities. Vou criar uma varArray, que vai receber um Array aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. A minha ArrayCities.mapFunction, elemento, índice e objeto. Vamos fechar ela aqui. E eu vou simplesmente perguntar, se o meu elemento for diferente de vazio, por que eu tenho que fazer isso daqui? Porque aqui eu vou pegar toda a coluna. Então, senão ele vai pegar, inclusive, os campos vazios aqui da minha coluna. E eu não quero isso. Então, se o elemento for diferente de vazio, eu vou pegar o Array que eu criei aqui agora. Array.push. Colocando o meu elemento lá dentro. No fim, eu vou dar um returnArray. Então, basicamente, isso daqui. Peguei todos os dados da coluna E1, do meu lado do servidor. E aqui, quando eu chamar a addCities, né? Vou chamar a addCities aqui. Ele vai chamar a função callback, com esse Array de dados lá da planilha. Tá aqui, ó. E esse Array de dados, eu vou colocar ele na função de options. Faltou um parêntese aqui no fim. Vou colocar esse parêntese aqui para fechar. Vou voltar aqui no meu server, né? Vou executar minha função onOpen. Vou vir aqui em operações, cadastrar usuários. E agora aqui, ó, ao clicar em selecionar a cidade, repare que vem as cidades lá da minha planilha. Se você acrescentar aqui, por exemplo, Rio de Janeiro e Fortaleza. E vir aqui novamente, ó, cadastrar usuários. Eu consigo vir aqui, ó, e selecionar agora com Rio de Janeiro e Fortaleza. Então, eu estou buscando dados lá da minha planilha aqui para o meu formulário. Então, é isso, moçada. Com isso, a gente finaliza essa parte de formulário interno. Vimos aí a parte do layout, a parte do cadastro de informações e a parte de validações e de trazer dados da planilha para o formulário. O formulário interno, ele é bastante interessante para que a gente restringe as opções de inserção dos nossos usuários. Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!